Videogames e acessórios além de produtos geeks com o melhor preço é na Play Shop Games, links na descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, seguinte, vocês estão ligados que Cyberpunk 2077 é certamente um dos jogos mais esperados de 2020, sem dúvidas né mano? E esse ano tem sido difícil não só pra indústria gamer, mas pra diversas outras em questão de lançamentos e anúncios né? Afinal de contas tem sido muito incerto as coisas, a pandemia mundial de saúde tem causado estragos grandiosos por onde aconteceu e agora recentemente um movimento massivo contra o racismo e a violência também tá acontecendo. Ontem mesmo eu postei um vídeo falando um pouco sobre isso e sobre também o adiamento de várias outras empresas como a Sony, a Google e também a Electronic Arts. Agora galera, a gente também tem novos adiamentos que foram divulgados por parte da Activision, dizendo também que um novo conteúdo seria anunciado em breve sobre Call of Duty, envolvendo novas skins, armas e diversos outros tipos. Mas que o momento atual não é adequado pra isso, resultando também no adiamento de um evento relacionado a Cyberpunk 2077 por parte da CD Projekt Red, onde por sinal tinha previsão de acontecer no próximo dia 11, mas sendo adiado pro dia 25 de junho. O estúdio explica que tá bastante ansioso pra compartilhar novas informações sobre o jogo, mas discussões mais importantes estão acontecendo ao redor do mundo e eles querem fazer parte disso. Em seguida, a CD Projekt Red divulgou-se totalmente contra o racismo, a intolerância e a violência, como também fez a Sony ao adiar o evento previsto pra amanhã. Pois é galera, os protestos recentes tem ganhado força e sinceramente, a gente não pode ver certas situações como essas e ficarmos calados né galera. Afinal de contas esse canal aqui é totalmente contra qualquer tipo de discriminação ou coisa parecida também. A gente é todo mundo gamer né, tem que aproveitar o máximo possível sem precisar desfazer de ninguém né, tem muita coisa da hora que a gente pode fazer, inclusive a gente tem que se unir e repudiar qualquer ação parecida como essas que a gente tem se deparado nos dias recentes. E claro né galera, no que precisar eu sempre vou manter vocês antenados sobre qualquer notícia gamer pra gente não perder nada tá. Então pra finalizar, um evento de Cyberpunk 2077, que ia acontecer no dia 11 agora de junho, foi adiado pro dia 25 de junho, como também a Activision e outras empresas também tão fazendo. Eu espero que vocês tenham um dia abençoado e produtivo e até o próximo vídeo.